Lia, vi homenagear você no YouTube. Parabéns pela luta sobre os homens passando por muitas saias justas, sofrendo. A coragem que você tem de ir ao YouTube e lutar por esse direito. Parabéns. É muito bonito isso. E a dor que você sente de ver. Porque tem muitos homens bons sofrendo por causa de outros. E, na verdade, o ser humano, em geral, todo mundo erra. Todo mundo erra. Lia, né? Isso mesmo está acontecendo. E o povo está sofrendo muito. Essas coisas que estão acontecendo é realidade. Muitos homens têm uns que suicidam, outros matam e viram que há confusão. Está um desastre que está acontecendo. Muitas pessoas, eu vejo homens que conversam comigo e ficam revoltados. Tem homens que chegam a ponto de falar até besteira, até trocar de secas e tacar confusão. O povo está revoltado. Mas é isso aí. Mas vocês que estão revoltados, não é todas as mulheres que são ruins. Vai aparecer uma pessoa boa. E a Lia tem razão que ela fala. Realmente, é isso que está acontecendo. Eu fico burro. Parabéns. E você consegue absorver essas saias-jus que nós vamos passar no dia a dia. Vocês aí, segue a Lia Oliveira 2504. Eu vi os vídeos dela e gostei. Eu vi os vídeos da época. Eu vi os vídeos da época. Eu vi os vídeos da época.